O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, Eu te perdoei toda a tua dívida, Porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, Como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se E mandou entregar aquele empregado aos torturadores, Até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, Se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, nesse tempo da quaresma, O Senhor nos leva A nós olharmos a pessoa que está ao nosso redor. As pessoas que nós convivemos. As pessoas que nós comemos juntos. As pessoas que moram conosco. E a pergunta é essa. Como é que você está com elas? Qual o seu relacionamento? Como tem sido o seu relacionamento com essas pessoas? No evangelho, Jesus deixa bem claro Que Deus nos perdoou De uma forma muito grande. É só nós olharmos para a cruz, nós veremos ali A forma como Deus nos deu o perdão. Dando o seu Filho único Para morrer por nós Por causa das nossas atitudes que não eram tão boas assim. Para nós melhorarmos. Então, diante desse perdão Que Deus quer nos dar E nos deu Ele quer que nós façamos a mesma coisa Com as pessoas que nós convivemos. Você quer medir a santidade de alguém? É só ver se ela perdoa. A santidade, eu já falei aqui E vou continuar dizendo A santidade não é medida Diante de Deus Pelas grandes obras Que são feitas entre nós A santidade não é medida Por esse santuário que foi construído A santidade não é medida Pelas multidões Que vêm atrás de um Ou vêm atrás de outro A santidade não é medida A santidade não é medida Pelas pregações bem feitas São meios Mas a santidade é medida Pela capacidade de perdoar Uma pessoa muito santa E reconhecida E reconhecida Por uma santidade muito grande Pelos outros E realmente, né A demonstração da santidade Da pessoa era realmente grande Pela piedade Pela forma de pôr as mãos Até mesmo Pelo desejo De que as outras pessoas Se encontrem com Deus E tudo mais Mas essa pessoa Ela tinha Um problema Com uma outra pessoa Que ela viveu Há muitos anos Atrás A outra pessoa Ela resolveu Vim se encontrar Com essa Que é muito santia Muito santa Porque Ela já não aguentava Viver isso Sabendo que existia Uma dívida Um perdão Que precisava ser dado Ela viajou De um estado Para outro Para viver Essa humilhação De ter que se encontrar Com essa pessoa Tão santa E essa pessoa Tão santa Não recebeu Não recebeu A oportunidade Que ela teve De perdoar Ela não quis dar Porque ainda Estava ferida Porque ainda Estava magoada E não quis Dar o perdão O que foi Que a outra pessoa Fez Retornou A parte dela Ela fez Agora ela não pode Mais chegar E ter que fazer Toda essa viagem De novo Para tentar Uma reconciliação De novo Porque a parte Dela Ela fez E essa pessoa Com a fama De santidade Por isso Que eu recomendo Vocês Não canonize Ninguém Antes da hora Pessoas Ficam canonizando Ah, essa pessoa É muito santa Aquela de lá É muito santa Mas por que Que é santa? Nossa, você não viu Como Deus age na vida? Como Deus faz tantas coisas Na vida dela? Olha, eu já falei Que Deus faz Na vida até dos maus Mas Deus não vai tolerar Uma pessoa Que não dá O perdão devido Qual é a preocupação Agora? Será que Essa pessoa Que não deu O perdão Para aquela outra Que viajou Tanto Ela vai esperar Ficar na agonia Para dar O perdão? E se ela morre Dessas mortes Que vêm por aí Que a pessoa Já cai morta Não dá nem tempo Para saber Que está morrendo E cai morta No chão O que é que Essa pessoa Vai dizer Diante do Senhor? Ah, Senhor O Senhor Não viu Tantas coisas Que eu fiz lá Quantas obras Maravilhosas Quantas conversões Quantas mudanças De vida E o Senhor Vai dizer E o perdão Por que Que você não deu? Qual será A resposta Dessa pessoa Diante Do trono Da justiça Da justiça De Deus Hoje é um dia De revisão De vida Mais uma vez Tem alguém Que você precisa Dar o perdão Tem alguém Que você precisa Mandar um WhatsApp Se mora Muito distante E que te fez E que te fez Um mal Muito grande Tem alguém Que você precisa Fazer Uma ligação Não tem Flexibilidade Com Deus Diante disso Não Deus não É flexível Diante de uma Diante de um perdão Que não é dado Deus não É flexível Ninguém Vai comprar Deus Com as Coisas Feitas Se o perdão Não foi dado Ah Padre José Augusto Mas aquela pessoa Fez um grande mal Para mim Ela fez Mas você vai dar O perdão O evangelho É muito severo É duríssimo Seguir Jesus Cristo Não é fácil Seguir o Senhor Mas nós não temos Outra alternativa É só Ele Que nós devemos seguir Não tem outro Se tivesse uma outra opção Até que eu poderia Mas eu não tenho Outra opção Essa é a única opção E essa única opção Ela parte Disso aqui Se você não perdoar O Pai Não te perdoará Mas se você perdoar O Pai Perdoará Que Deus nos dê A graça Então De nós darmos O perdão E a iniciativa Vai ser sempre Nossa Porque nós Somos os cristãos Porque nós Conhecemos o Senhor Porque nós Oramos em línguas Porque nós Somos os profetas Porque nós Profetizamos Porque nós Somos os varões De Deus Por causa De tudo isso Nós precisamos Dar o perdão Porque se não der Não vai adiantar Não vai adiantar Ser profeta Não vai adiantar Trazer palavra de Deus Não vai adiantar Fazer isso Não vai adiantar Fazer aquilo Não vai adiantar Os milagres Não vai adiantar As curas Não vai adiantar As libertações Não vai adiantar Porque Tudo isso Quem faz É Deus Mas o perdão Só eu posso dar E Deus espera De mim E também espera De você Que Deus nos dê A graça E a fortaleza Para nós Tomarmos As atitudes Porque eu fico Pensando A dívida Que essa pessoa Ela tem Diante de Deus Por não ter dado O perdão A aquela outra Que viajou De um estado Para o outro Para tentar A reconciliação E o outro Não quis receber Cançãonovaplay.com Assine já